Qual é o desafio que temos pela frente? Temos o desafio de desenvolver políticas que sejam políticas cidadãs, baseada em princípios e valores. Às vezes parece meio chato, meio ordenista, quando alguém se dispõe a falar de princípios e valores. Não vamos deixar banalizar, satanizar aquilo que para nós deveria ser sagrado, os valores éticos de uma gestão pública comprometida com a transparência, com a competência, com o uso correto dos recursos públicos, para que as oportunidades sejam cada vez multiplicadas em benefício da sociedade, em benefício das pessoas, para que elas possam viver com dignidade. Nós queremos uma política baseada em princípios que nos leva a uma ação de intolerância com a corrupção.